E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, ganhar mais autonomia física, mental, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, se tornar uma pessoa de fato mais saudável e aproveitar a vida no máximo do que ela tem pra oferecer, beleza? E um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a coenzima Q10, ainda tava com a cabeleira aí, né? E enfim, eu fiz aí um vídeo geral explicando sobre os benefícios dela, já fiz vídeo também sobre o papel dela dentro da solução de Sinatra, que é um cardiologista aí, um dos mais renomados mundialmente, que já tirou inúmeras pessoas da fila de transplante do coração, que já curou, que já reverteu ou que já amenizou problemas de insuficiência cardíaca, entre outros problemas cardíacos, utilizando a coenzima Q10, entre outros nutrientes que é os que fazem parte da solução de Sinatra. Mas enfim, no vídeo que eu comentei sobre os benefícios da coenzima Q10, ele ficou um pouco longo e ainda não deu pra explanar tudo, só pra você ter noção do quão benéfica é esse nutriente fundamental que o nosso próprio corpo produz, mas acontece que a partir dos 30 anos, entre os 20 e 30 anos é quando nós atingimos o nosso clímax biológico, né? é fisiológico de evolução e a partir dos 30 anos nossa saúde começa a diminuir, começa a reduzir cada vez mais, porque é como o nosso corpo, como ser humano, se desenvolveu evolutivamente falando que até os 30 anos que é a idade reprodutiva, é onde nós temos que estar no clímax, no máximo da nossa eficiência, né? em todos os quesitos. E a partir dessa idade, aquilo que é produzido dentro do nosso corpo começa a cair, começa a diminuir cada vez mais e aquilo que não é produzido nós precisamos ingerir em quantidades maiores. Então a coenzima Q10, ela é um nutriente fundamental que é fabricado pelo nosso organismo e ela cumpre inúmeras funções dentro do nosso corpo, principalmente nos dando energia, nos dando disposição, porque ela aumenta de forma direta a produção de ATP, que é a molécula que nosso corpo utiliza como fonte de energia, através da digestão dos alimentos e dos ciclos, né? Que nossos nutrientes, vitaminas e minerais passam dentro do nosso organismo. E acontece que a partir dessa idade, né? A produção começa a cair cada vez mais, se tornando cada vez mais necessário o consumo desse nutriente. E, como já dito, né? Como já mencionei aí, pra quem me acompanha no Instagram, pra quem me acompanha também no YouTube, quem usa estatinas, que são remédios aí, medicamentos da família, pra baixar colesterol, é obrigatório o uso de coenzima Q10. Isso porque as estatinas bloqueiam a via metabólica da produção de colesterol, que é a mesma via metabólica que produz a coenzima Q10. Então, tanto é que as pessoas que usam de forma crônica esse medicamento, no médio e longo prazo, elas começam a apresentar perda de memória, resistência à insulina, que se não tem diabetes, aumentando o risco de diabetes. Também apresenta dores musculares, dores articulares, névoa mental, esquecimentos, enfim, entre vários outros sintomas que são decorrentes do uso das estatinas por esse mecanismo de ação, por deficiência da coenzima Q10. Sem contar que a coenzima Q10 também é fundamental pra saúde metabólica do coração e pra prevenir vários problemas cardiovasculares. Então, por incrível que pareça, apesar da estatina ter um foco aí de prevenir doença cardiovascular, ela pode aumentar o risco de doenças cardíacas em geral, pelo fato da deficiência de coenzima Q10. E acontece que apenas cerca aí de 10% ou um pouco mais da coenzima Q10 dá alimentação absorvida. Sem contar que são pouquíssimos os alimentos que contém esse nutriente, e é mais as vísceras, os órgãos dos animais, o que muitas pessoas não comem. No máximo, comem coraçãozinho de galinha num churrasco, mas geralmente não mais que isso. Então, acontece que se você tem mais de 30 anos, e mesmo que você tenha uma alimentação orgânica variada e comendo órgãos, provavelmente você precisa suplementar esse nutriente fundamental pra manter uma saúde no mais alto nível, na mais alta excelência em cada função que ela possa cumprir. E a coenzima Q10, ela funciona como uma ativadora, como um suporte pra produção de ATP, como dito, que é a molécula de energia do nosso corpo. Ou seja, quando eu mexo o braço, quando eu falo, quando eu pisco, quando eu mexo a cabeça, quando eu estou ouvindo, enfim, qualquer reação física do nosso organismo consome ATP, e até mesmo as funções mentais. Então, pra cada ação, direta ou indireta, do nosso dia a dia, consome ATP, que é a molécula de energia. Quanto mais ATP nós tivermos, mais eficiente nós vamos fazer cada ação. Ou seja, melhor nós vamos falar, melhor nós vamos se mexer, se locomover, pensar e assim por diante. Então, quanto mais ATP, que depende de coenzima Q10, entre vários outros fatores, melhor vai ser a nossa saúde, o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida. Então, a coenzima Q10 é fundamental pra esse suporte mitocondrial, que são as usinas de energia, né, das nossas células. Ou seja, muito mais importante é você manter essa saúde mitocondrial, e que um dos fatores pra manter essa qualidade do funcionamento das mitocôndrias, é você ter aí quantidades ideais, quantidades adequadas de coenzima Q10 no seu dia a dia. Pra você ter noção, já teve estudos comparativos, comparando o grupo de populações com média de 30 anos de idade, e grupos de populações com média de 70 anos de idade, e a diferença de um grupo pra outro, nos níveis de coenzima Q10 sanguíneos, chega a ser até 70% diferente. Ou seja, suponhamos um exemplo, né, que o grupo de 30 anos tinha mil miligramas de coenzima Q10 na corrente sanguínea. O grupo de 70 anos teria aí, no máximo, até 300 miligramas. Então, olha a diferença absurda, e isso mostra porque é um dos fatores aí que age de forma direta na qualidade de vida da pessoa, na saúde mental, psicológica, de memória também, na saúde cardíaca, metabólica, e entre tantos outros sistemas do nosso corpo, justamente por essa diferença tão grande, e porque a coenzima Q10 é um nutriente fundamental. Ela é tão essencial que o nosso próprio corpo fabrica. Acontece que, como dito, a partir dos 30 anos, essa fabricação, essa produção começa a cair. Então, você tem que dar um suporte maior pra sua saúde nesse quesito. Pra você ter noção do quão importante ela é pra saúde cardíaca, pra parte metabólica, como diria o Dr. Sinatra, pra cardiologia metabólica, cerca de todos os hipertensos que você pegar, cerca de 35, 40% dos hipertensos têm algum grau de deficiência de coenzima Q10. Ou seja, se você separar um grupo aí de 100 hipertensos, 35 a 40% dessas pessoas têm níveis deficientes de coenzima Q10. Ou seja, pra ficar mais fácil de você entender, se você pegar esses 100 hipertensos e aplicar a suplementação de coenzima Q10, 35 a 40 deles vão curar a pressão alta, ou vão melhorar ao ponto de precisar reduzir a quantidade de medicamentos ou a dose do medicamento que usa. Então pra você ver como a coenzima Q10 é importante aí pra parte da circulação sanguínea, pra parte de controlar cada sistema, cada ação do que age direta ou indiretamente no nosso coração, que é o órgão aí mais importante, junto com o cérebro e o fígado, né? Até porque se parar de bater, você pá, morre. Enfim, eu tô com o notebook aqui do lado, mas se você pesquisar, você vai ver que teve um estudo no Journal of Human Hipertension que constatou um efeito hipotensor, ou seja, de melhorar a pressão alta da pessoa, com uma dose aí de 120mg por dia apenas, que é geralmente a dose recomendada entre 100 a 150mg por dia, como uma dose de manutenção, até 200mg ou mais, no caso assim da solução Sinatra ou de pacientes específicos com problemas já avançados pra acelerar o processo de regeneração, de recuperação e talvez até de cura, né? De reversão. Aí vai depender de caso pra caso, de doença pra doença e da gravidade de cada doença também. E eu comentei aí um pouquinho atrás que boa parte dos hipertensos apresentaram deficiência de coenzima Q10 entre 35 e 40% e pasme, esse número ainda é maior quando se relaciona com as doenças cardiovasculares em geral, ou seja, incluindo aí pressão alta, AVC, derrame, trombose, infarto agudo do miocárdio, enfim, qualquer evento que faz parte do sistema cardiovascular, pasme, 50 a 75% das pessoas apresentaram deficiência de coenzima Q10. E seja das pessoas que chegaram ao óbito, ou seja, das pessoas que conseguiram ainda continuar em vida, qualquer pessoa que teve aí um infarto, um AVC, ou um derrame, uma trombose, pressão alta ou qualquer outro problema específico do sistema cardiovascular, da parte metabólica do coração, aí se você pegar 100 pessoas de forma geral desse exemplo, 50 a 75 delas tem deficiência de coenzima Q10. Então, olha como esse nutriente é importantíssimo para você prevenir eventos cardiovasculares, além, claro, de todos os outros benefícios que eu já citei no outro vídeo, que eu já citei um pouco aqui, enfim, realmente para você entender o quão importante é esse nutriente no nosso dia a dia. Enfim, e também foi demonstrado numa meta-análise que realizaram em 2017, se eu não estiver enganado, que revisou aí mais de 14 estudos científicos que mostraram benefícios da coenzima Q10. E essa meta-análise chegou a uma conclusão de que as pessoas que consumiam de forma regular, de forma constante, como um nutriente realmente diário, digamos assim, no seu dia a dia, essas pessoas apresentavam aí um risco menor de 30% no risco de mortalidade por insuficiência cardíaca, um tipo de doença, um tipo de evento cardiovascular que acomete milhões de pessoas mundialmente a cada ano. Então, olha como é importante por um nutriente que você suplementar, que você tomar diariamente, você reduzir em 30% o risco de você morrer com uma das doenças cardiovasculares. Além, claro, de cada uma das outras doenças cardíacas que não foi estudado nessa meta-análise específica, mas que vários estudos já têm demonstrado uma redução significativa também. Enfim, ela é um nutriente absolutamente seguro, né, em doses até por volta de mil miligramas, mas, mais óbvio, se for para usar doses mais altas de 200 miligramas, tem um acompanhamento do seu médico, porque vai depender de caso para caso, mas já teve estudo aí mostrando que eles separaram quatro grupos de pessoas com Parkinson, um grupo placebo, um grupo que iria usar, suplementar 300 miligramas por dia, outro grupo que iria suplementar 600 miligramas por dia, e outro grupo que iria suplementar 1.200 miligramas por dia. E pasme, quanto mais alta era a dose, ou seja, no grupo de 300 teve uma quantidade de benefícios, no grupo de 600 miligramas teve mais benefícios ainda, e assim por diante, no grupo de 1.200 mais benefícios ainda, ou seja, o grupo aí que tomou a dose mais alta é o que apresentou menor declínio cognitivo ao longo dos meses, é o que apresentou melhor coordenação motora, melhor eficiência mental, neurológica e de forma geral, melhor prática nas atividades físicas diárias durante o acompanhamento desse estudo, que durou aí mais de ano, enfim, para você ter noção de como realmente a coenzima Q10 é fundamental não só para a cardiologia metabólica, mas para a parte neurológica, para cada sistema do nosso corpo. Também ela reduz dores articulares, dores musculares e uma pancada de outros benefícios, que com certeza, se você tiver condição, vale a pena você suplementar caso você tenha mais de 30 anos, beleza? Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilham para receber os próximos vídeos, para ter essas dicas práticas e esse conhecimento básico de como você pode estar melhorando o seu dia a dia, sua qualidade e saúde de vida também, beleza? Mas basicamente é isso, se você gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, comenta o que você gostou, o que você não gostou, porque através do seu feedback que eu vou ter o meu termômetro do que eu preciso melhorar ou não, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, principalmente para seus pais, avós, tios, que tem mais de 30 anos, para poder ajudar a saúde deles cada vez mais também, beleza? Sucesso e uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!